Música Voltei, já estou na área abraçando a você telespectador É bom lembrar, você é o capitão do nosso time, é o camisa 10 e titular absoluto No segundo bloco do nosso programa vamos até a Praia da Costa Vamos conferir o Campeonato Brasileiro, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia O Márcio Laporte está na bola, vem daí Laporte Pelo segundo ano consecutivo, Vila Velha é palco do Brasileiro do Vôlei de Praia E duas feras estarão presentes nas arenas de Vila Velha a partir do dia 19 de setembro Aqui estão nossos medalhistas olímpicos, medalha de ouro, treinam aqui em Vila Velha Então estamos muito gratos pela parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei Também com o Banco do Brasil, no sentido de repetir Vila Velha Ano passado disseram, não se faz em capital, mas Vila Velha é a capital mundial Esse ano falaram, não se repete a cidade Tivemos o privilégio de ver repetida a etapa em Vila Velha Então a cidade abraça essa etapa, tapete vermelho, seguramos com as duas mãos Será a primeira etapa do circuito 2019-2020, que é a preparação para a Olimpíada de Tóquio E assim como diz todos os atletas que aqui passam, aqui é um local charmoso, é um local que todo mundo gosta A areia é uma areia similar a todo o circuito mundial Então assim, está de parabéns, e Vila Velha muito mais ainda Tem que parabenizar a cidade de Vila Velha, o prefeito Matos Filho Sim, a importância, são sete etapas, a primeira está sendo aqui Então isso demonstra, primeiro, que a cidade está organizada Que essa bela paisagem que é a Praia da Costa, que vai ser o circuito E é o que? É visibilidade para o estado do Espírito Santo Vai ser uma festa imensa, é uma prévia já dos atletas que vão estar representando o país Para a Tóquio ano que vem, então vai ser um privilégio receber essa primeira etapa Aqui em Solos Capixaba, na Praia da Costa, compareça E mais um grande evento acontecendo em Vila Velha, na cidade de Canela Verde Agora na Praia da Costa, Anelaporte Com um detalhe, Ferreira Neto, ninguém conseguiu esse feito de Vila Velha E ontem o prefeito Matos Filho exaltou esse feito, qual seria? Não se repete etapas, e principalmente não faz etapas fora de capitais E Vila Velha foi premiado, porque tem um medalhista olímpico, Bruno Schmidt E o prefeito ficou muito feliz Parabéns a todos os envolvidos nessa grande etapa que começa no dia 19 de setembro Parabéns, parabéns à administração do prefeito Max Filho Valorizando, apoiando o esporte amador e também o futebol profissional, Sr. Humberto E falando de vôlei de praia, o Espírito Santo já revelou vários atletas E vale destacar que o Bruno Schmidt já carimbou vaga para as Olimpíadas de Tóquio em 2020 Assim como o Alisson Bruno Schmidt é brasiliense, porém mora no Espírito Santo há muitos anos Adoptou o Espírito Santo, conquistou a medalha de ouro no Rio de Janeiro E o Alisson Mamute, mais um capixaba, enfim, carimbado nas Olimpíadas, Ferreira Mais uma boa notícia para a Vila Velha, Bolsa Atleta Jorge Bueri Não vamos esquecer, né, Alberto, do André Sten também, que vende um projeto social de Vila Velha Olha aqui, Ferreira, notícia boa para o atleta que precisa do apoio do Estado Inscrições para obter o benefício do Bolsa Atleta Terminando nesta quinta-feira, hoje, em Vila Velha As inscrições e a documentação devem ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Vila Velha Em Coqueral de Itaparica Tá aí o que você pediu! Boa, Jorge Bueri Quem falava isso, hein? Tá aí o que você queria Quem era o Jorge Bueri? Eu falei que você pediu É, boa Era Edson Araújo Edson Araújo Com a cidade se diverte na Rádio Vitória Olha que maravilha É, mais um craque, 16 anos, esse garoto é crido, o Real Noroeste, o Alex Júnior Humberto Gomes Seguindo os passos do Richardson, mais uma vez sai um atleta do Real Noroeste Vai pro Fluminense, ele tem apenas 16 anos, o nome dele, Alex Júnior, foi emprestado, Ferreira E a gente fica aqui, né, na torcida por ele, mais um capixaba lá no Flu, lembrando também do Miguel, né? O Miguel que esteve aqui no nosso programa, que já faz parte do elenco profissional, inclusive ele foi puxado pelo técnico Fernando Diniz É, o Espírito Santo é um verdadeiro celeiro de grandes atletas, de grandes atletas e jogadores Tanto no esporte chamador, como também no futebol profissional Quer falar alguma coisa, Beto? Não, não, pode seguir o jogo E vamos falar da rodada da Copa Espírito Santo Chegamos na sexta rodada, Jorge Bueri É verdade, Ferreira, com os jogos Tupi e Serra Esporte e Vila Velhense Real e Rio Branco Será que vai ter ambulância? Pinheiros e Vitória Desportiva e Linhares São os jogos da sexta rodada Lembrando que Real Noroeste abriu dois pontos de frente Ali atrás Serra e Vitória E depois Desportiva, Rio Branco, Pinheiros Enfim, são os times que estão nas melhores colocações O que me causa estranheza É o que faz Rio Branco e Pinheiros terem a mesma pontuação, Ferreira Diferença de estrutura, de título, de tradição E o Pinheiros aí, ó, coladinho no Brancão Brancão? Vamos reagir, Brancão Ô, Márcio Laporte, qual a sua expectativa pra essa rodada, hein? Muito boa Como o Maikujo vai fazer o jogo do Rio Branco e o Real Noroeste lá O Torcida S vai fazer o jogo da Esportiva aqui TV Capixaba, né? É, Torcida S que é parceria com a TV Capixaba E como o Esporte Capixaba vai cobrir o jogo Esporte e Vila Velheste Teremos todos os detalhes, Ferreira Neto Humberto Gomes, eu quero a sua opinião A respeito da sexta rodada da Copa Espírito Santo Deixa eu destacar o Tupi Pode, a vontade Pra você, pro seu coração Claro, bate coração O Tupi vem numa crescente na competição Oscilou bastante Tem uma oportunidade agora De crescer um pouco mais Ultrapassar a equipe do Pinheiros Na classificação As equipes, a gente já vem falando aqui há muito tempo Porque essas equipes Tupi Pinheiros, Vila Velhense O próprio Linhares Vão brigar por duas, três vitórias Pra conseguir passar pra próxima fase, Ferreira Só que tem um confronto dificílio Um confronto contra o Serra Que não é fácil Mas o Tupi joga em casa E na toca O time sempre endurece Muito bem Em Linhas Gerais Vamos agora às considerações finais Jorge Moera e você, Jorge? Repetido então para quem não sabe Que hoje termina o prazo de inscrição Do Bolsa Atleta em Vila Velha Muito importante para o atleta Que corre atrás de patrocínio Ferreira, não vai perder o prazo, hein? Boa, Jorge O destaque final Vem com você, Laporte Amanhã receberemos o professor Cosme Eduardo Que vai falar tudo sobre a nova escolinha Do Vitória Futebol Clube, hein? Parabéns, Viva o Esporte E uma boa tarde Manchete final Destaque final Vem com você, Humberto Gomes Um abraço, amigão da galera Até amanhã Debatendo toda a rodada da Copa Espírito Santo Do final de semana E destaque também do Brancão Porque você, Ferreira Não fala do Brancão aqui, não Ah, não fala do Rio Branco Você é do contra Eu sou do contra Você não falou do Rio Branco hoje? Não, não falei Você deu destaque do Rio Branco hoje? Hoje não Então Eu falei Hoje o Fena já falou Ele é o garimpeiro da notícia Volta o Salles Gente, volta o Salles Gente, um beijo no coração de todos Obrigado pelo carinho da audiência E até amanhã, se Deus quiser Valeu, galera